A cada dois minutos, cinco mulheres são agredidas no Brasil. Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. A Fundação Luzia Tejada apoia essa causa. A Polícia Civil da 29ª Delegacia Regional de Camacuã realizou na manhã desta sexta-feira, 27 de outubro, uma palestra sobre a prevenção ao uso de drogas na Escola Estadual Patrício Vieira Rodrigues. O evento contou com a participação de cerca de 200 alunos. A palestra foi conduzida pelos policiais Alan Rodrigues Kisner e Giovanni da Silva Campos Jr. da Polícia Civil de Camacuã, além da delegada de TAPES Fabiano Bittencourt e o servidor Edmar Moraes.